Bem-vindos ao Albergue! Eu sou o Ed, esse é o Albergue Nerd e hoje vamos falar de privacidade hackeada! Antes de mais nada quero lembrar, se ainda não são inscritos no canal, para se inscreverem, ativar as notificações para não perder nenhuma atualização e, claro, curtir e compartilhar esse vídeo. Essa é a primeira vez que eu trago um documentário aqui para o canal, mas eu acredito que privacidade hackeada é um que traz um tema muito relevante para os tempos em que vivemos e que merece ser assistido e debatido. Ele é dirigido por Karin Amir Gerhani Nojai e trata do escândalo dos dados Facebook Cambridge Analytica, que envolveu os dados de cerca de 87 milhões de usuários. Para quem não sabe, a Cambridge Analytica, através de um app de testes, conseguiu acesso aos dados de milhões de pessoas, tanto das pessoas que fazem esse teste, como dos amigos deles. E utilizou esses dados para influenciar as eleições em diversos países. O documentário foca em três pessoas que seriam os personagens principais. David Carroll, um professor que entrou numa batalha judicial para reaver os dados que a Cambridge tinha dele e também para saber o que exatamente tinham feito com seus dados. Carol Kajewolder, uma jornalista do The Observer, que escreveu sobre o escândalo e também publicou uma série de artigos que ela chamou de ecossistema de notícias falsas de direita. E Brittany Kaiser, que trabalhou na campanha de Barack Obama, mas depois disso entrou para a Cambridge Analytica e, arrependida de tudo o que fez ali envolvida na empresa, resolveu denunciar todo o esquema. Sobre o documentário, ele é realmente muito interessante e importante. Mas devo acrescentar que, embora o começo e o final dele sejam excelentes, achei ele um tanto cansativo ali, mais ou menos, pelo meio. Quando começam a focar muito em Brittany, eu sinto que ele perde um pouco a energia. Então recomendo que façam como eu, deem uma pausa, façam um lanche. Até porque ele tem quase duas horas de duração, então recomendo a pausa, principalmente nesse momento um pouco mais cansativo. Mas assistam tudo porque vale a pena. Até nosso castigado país é mencionado em certos momentos do documentário. Afinal de contas, embora não esteja ligado diretamente ao escândalo da Cambridge Analytica, pelo menos até onde a gente sabe, as últimas eleições foram as eleições de corrente de fake news. Foi de kit gay até mamadeira de piroca. E o documentário ilustra bem como nossos dados estão sendo utilizados o tempo inteiro para nos influenciar. Seja nos vídeos recomendados aqui no YouTube, seja nas timelines das redes sociais como Facebook ou Twitter. Quem nunca comentou sobre um produto, um serviço ou qualquer coisa, mesmo sem pesquisar, apenas comentou e de repente foi surpreendido por aquele anúncio certeiro poucos dias depois. Quem nunca, na verdade? O problema é quando passa de uma sugestão de sapato, de livro ou de um curso, que começa a influenciar nas democracias, como aconteceu nas eleições do Trump, do Bolsonaro, em Trinidade e Tobago, o próprio Brexit lá no Reino Unido e diversos outros países. E as melhores partes do documentário quando focam em Carole, a jornalista que fez uma profunda pesquisa sobre o tema. E é dela um dos questionamentos mais importantes e que mais mexeu comigo, que não seriam mais possíveis eleições livres e justas num cenário como esse. Que toda essa manipulação tinha, afinal, quebrado a democracia. Se pensarmos bem, ela tem razão. Afinal de contas, uma eleição seria a manifestação máxima da vontade de um povo. Mas se essa vontade foi manipulada por notícias falsas, ela está enviesada em favor de um grupo. Grupos liderados por figuras como Steve Bannon, por exemplo, ex-diretor da campanha de Donald Trump e conselheiro informal da campanha de Bolsonaro. Sujeito esse que acredita em ideias de extrema direita e através dos algoritmos dos dados, aumenta essa influência pelo mundo. Privacidade hackeada, então, vai ser assistido e todas as questões que ele traz devem ser muito bem pensadas. Afinal de contas, nossos dados estão por aí e são muito mais valiosos hoje em dia do que petróleo. Tanto que criaram superpotências como o Google e o Facebook. Sendo assim, se não podemos mais ficar off, devemos ficar ligados em tudo que está acontecendo ao nosso redor. Curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal se ainda não são inscritos. Não se esqueçam das redes sociais, é o Bec72, Instagram, Twitter e Facebook. Sigam e curtam a gente lá. Nos vemos no próximo vídeo e que a força esteja com vocês.